Minha cara autoridade já não sei o que fazer Com tanta violência eu sinto medo de viver Eu moro na favela e sou muito desrepeitado A tristeza e alegria que caminham lado a lado Eu faço moração para uma santa protetora Mas sou interrompido a tiros de metralhadora Enquanto ricos moram numa casa grande e bela O pobre é humilhado e esculachado na favela Digo eu já não aguento mais essa onda de violência Só peço autoridade e um pouco mais de competência Eu, mas eu só quero é ser feliz Anda tranquilamente na favela onde eu nasci Eu quero poder me orgulhar E ter a confiança que o pobre tem seu lugar Mas eu só quero é ser feliz 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 Onde eu nasci Eu nasci E poder me orgulhar E ter a confiança que o pobre tem seu lugar A sociedade de Deus é o maior E te pergunta, pergunta, brinca pra quê? Pra quê? Se você for rolar uma vezinha só É Você nunca mais vai esquecer Deixa que eu ver Venho pedindo nesse rap É então liberdade e paz de amor no coração Divertindo É E animando Vamos lá Toda essa massa funkeira no salão Mas nós falamos da de Deus É uma área defamada Viemos dar um alô A toda rapaziada Sem essa de inimigo Sem essa de alemão Vamos juntar as fotos Pois somos irmãos Você Você briga no baile Eu pergunto porque tenho certeza Não sabe responder Já que tem tantas mulheres aí Dentro do salão Pare de brincar Não vale a pena não Eu quero ouvir E aquela sem vergonha? E aquela sem vergonha? É mesmo, finistra, né? Ebolado É mesmo, saiu com o Gico Queria sair o bichicão Saiu, saiu com ele Todo mundo? É Que que lá é? Vagabunda legal Bate muito, bate a vera Vagabunda legal Bate muito, bate a vera Que que falou pra ela? Deixa de bobeira Pare de gracinha Vai tomar um banho E lava suas calcinhas Todo mundo sabe Sabe de verdade Que tem vagabundas Espalhadas na cidade Elas não fazem nada Só sabem fofocar São mulheres finistas Vou ter que detonar São todas vagabundas Pó que fedorenta Saiba na verdade Que esse cheiro ninguém aguenta Vagabunda legal Pega ela e dá um pau Bate muito, bate a vera Manda logo pro hospital Vagabunda legal Pega ela e dá um pau Pega ela e dá um pau